E Criciúma está em fase de implantação da rede de saneamento de esgoto na cidade. Em alguns bairros aí o processo de ligação dos imóveis à nova rede, inclusive, já está aí autorizada. E esse será o nosso assunto do Cotidiano Verde de hoje com o chefe da agência da Casa de Criciúma, o Jaysson Araújo Speck. Ele que vai detalhar para nós como que vai funcionar esse processo de ligação e também qual a importância de tudo isso, desse trabalho aí para o meio ambiente. E ele já está conectado aí conosco por vídeo. Bom dia, Jaysson, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano. Bom dia, Dayana. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade em Dia. Satisfação em recebê-lo. Obrigada pela sua disponibilidade. Jaysson, é possível a gente ter deu retorno de vídeo, não? É possível. Peraí que eu vou liberar aqui. Perfeito, então. A gente está com as lives no ar aí. Se puder, a gente te vê melhor ainda. Ah, perfeito. Agora sim, chegando a sua imagem aí. Jaysson, então vamos lá, né? Eu queria entender um pouquinho também e detalhar para a nossa audiência qual que é o papel aí da CASAM aqui no município. Porque às vezes a gente tem a falsa impressão, né, de que vocês só cuidam aí da distribuição de água potável, né? Mas vai muito além. Prova disso é esse trabalho que vocês estão executando nesse momento aí, que é a ampliação da rede de saneamento da cidade. Exatamente, Dayana. Na verdade, o seguinte, a CASAM é uma empresa pública e trabalha com a saúde pública também. Por mais que a gente, todos os usuários pensem que a CASAM trabalha colocando água para todas as residências, tudo isso que a gente faz está diretamente relacionado à saúde pública. uma primeira, né, é colocar água e água tratada e potável para todos os nossos usuários de água. Ou seja, toda água que sai pela torneira, por mais que às vezes a gente use essa água para lavar uma roupa, para lavar uma calçada, essa água tem que ser potável, ou seja, nós podemos tomar ela. E para chegar a esse ponto, ou esse nível de potabilidade e garantia de qualidade, nós estamos diretamente falando de saúde pública. Porque se nós não fizéssemos esse tratamento correto e principalmente essa correta o processo produtivo que sai desde uma captação, um tratamento com todos os critérios e legislações vigentes até chegar à torneira do contribuinte, está, nós estamos gerando um bem-estar para nossa população e os usuários, porque eles estão recebendo uma água potável e essa água potável tem que ser totalmente dentro dessas legislações existentes. E além disso, um outro fator importante para a saúde pública, que é nosso dever também como empresa, é fazer a coleta, tratamento e destinação final desses resíduos que a gente chama de esgoto, para que o bem-estar completo desse ciclo da água seja realizado, ou seja, não é simplesmente nós gerarmos essa água, após a água sair da torneira, ela é tratada como um influente de esgoto, ou seja, ela não é mais, ou a gente coloca num copo para tomar, ou se não, aquilo que a gente usou, ela vira um esgotamento. Então, para isso, nós temos que coletar esse resíduo gerado, que é o esgoto, transportar ele até uma estação de tratamento, fazer o tratamento correto e depois dar uma destinação a ele, que essa destinação tem que ser ou numa lagoa, ou num rio, ou até mesmo num riacho, que vai desembocar num possível rio, que é o corpo receptor, que a gente chama. Todo esse processo está diretamente relacionado à saúde pública e estudos aí da Organização Mundial da Saúde mostra que a cada um dólar investido em saneamento, que é a coleta da água e o tratamento da água, e também a coleta e tratamento do esgoto, se economiza 4 dólares em relação à saúde futura desses moradores. Então, a saúde pública está muito ligada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui dos trabalhos que a gente desenvolve aqui na Casam. E eu imagino também, né, Jason, também com a preservação desse bem, né, porque quando a gente tem todo esse trabalho acontecendo e a gente dando a destinação correta desse material que não está ainda filtrado, né, e removido essas impurezas, a gente também está preservando aí a questão do lençol freático, que também é um aspecto aí que tem chamado muita atenção e que a gente precisa, né, dar a nossa contribuição aí para a gente ter água potável por mais tempo também, tendo em vista que é um bem finito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos tentar exemplificar aqui para que todos os ouvintes consigam fazer um, ter um entendimento global. Quando nós estamos na nossa residência sem uma coleta de esgotamento sanitário, todo esse efluente que a gente gera, a gente coloca numa fossa e, às vezes, fossa e filtro. E isso vai para o nosso solo, nosso subsolo, que vai, com o tempo, chegar no nosso lençol freático e nós estaremos contaminando essa água para uma futura geração. E isso é um dano ao meio ambiente muito severo, que, às vezes, talvez a nossa geração não vai estar recebendo esse dano que nós estamos realizando no presente. Se nós tivermos, como exemplo, a cidade de Cristiúma, que tem aproximadamente 220 mil habitantes, nós precisamos estar tratando corretamente todo esse esgoto existente na cidade para evitar a poluição dos rios. E os rios passam em algumas comunidades ribeirinhas. A saúde dessas comunidades ribeirinhas são diretamente afetadas. Então, não só a saúde desses contribuintes, mas também a saúde dos animais que ali tem, a vida que no entorno tem, porque existe, se tem um córrego, se existe um rio, se existe um manancial, ali também existe vida animal. E essa também acaba sendo afetada por uma falta de qualidade das águas dos rios, sem contar a vida subaquática, rios, plantas e etc. Então, o correto tratamento do esgoto, e principalmente as legislações exigentes que exigem um efluente tratado de muita boa qualidade. Então, quando a gente coloca o efluente tratado no corpo receptor, esse sim já está com características que todas as leis existentes, não só no âmbito federal, mas também estadual e municipal, estão dentro de padrões que façam com que aquilo que nós estamos colocando no corpo receptor, a vida continue em sua normalidade dali para frente. Então, isso é um ponto fundamental e que a gente consegue, assim, preservar por muito mais tempo o meio ambiente no nosso entorno aqui, principalmente falando da região de Criciúma e região. Perfeito. O Jason, aproveitando para a gente entender um pouquinho, esses trabalhos que vocês estão executando aqui em Criciúma, de ampliação da rede de saneamento de esgoto, tem algumas localidades que vocês já autorizaram, que inicia a ligação dos imóveis a essa rede. Eu queria entender como que vocês estão fazendo esse trabalho de ampliação dessa rede aqui na cidade e qual é a forma correta também de fazer essa ligação nessa rede. Porque a gente ouve muito, as pessoas às vezes falam assim, ah, vai começar a cobrar na minha conta aí de água, mas eu não sou obrigada, eu vou fazer isso quando der ou quando eu achar interessante. Mas existe todo um trabalho por trás também. Sim. Vamos lá. Recentemente, a gente liberou as ligações em dois grandes sistemas que foram feitos, um já estava feito há mais tempo, só que a licença ambiental para a instalação da estação de tratamento de esgoto demorou um pouquinho, que é da Grande Próspera. E um outro, uma obra mais recente, que é no bairro São Luís e seus bairros adjacentes, em que foi realizado também a rede de esgotamento sanitário e a ampliação da estação no bairro de Santa Luzia, para absorver esse esgoto do bairro São Luís. Então, tanto o bairro da Grande Próspera, toda a Grande Próspera como um todo, e o bairro São Luís, já estão autorizados a fazer as suas ligações. Um fato importante para a correta ligação de esgotamento sanitário de todos os que estão nos escutando é o seguinte. Água de chuva não é esgotamento sanitário. A água de chuva tem que ir para a rede de drenagem que passa na frente da sua residência. O que deve ser colocado na rede de esgotamento sanitário, que é uma caixinha que a Kazan colocou na frente da sua residência, é o efluente da pia que se lava as louças de todas as residências, a pia do tanque e também do banheiro. Isso deve ser ligado à nossa rede. Calha de chuva, esgotamento de calçada não pode estar ligado na rede de esgotamento sanitário. Água de chuva, ou seja, telhado de calçada, tem que ir para a rua. Isso é um erro que acontece em muitas residências. E aí você situar, eu não vou ligar agora, eu vou pagar, mas eu não vou fazer a ligação. Nós estamos contratando, fazendo um processo junto à vigilância sanitária do município de Cristiúma. Estamos contratando uma empresa que vai fazer a vistoria em todas essas unidades consumidoras, tanto da Grande Próspera quanto do bairro São Luís. Na Grande Próspera são 5.752 unidades consumidoras. No São Luís são 2.490 unidades consumidoras, que vão ser inspecionadas, todas elas, para ver se elas fizeram ou estão fazendo a ligação de esgoto, acasando a um prazo depois da vistoria de 3 meses, para que essas unidades consumidoras citadas aí possam fazer, nesse prazo de 3 meses, a ligação e a correta ligação. Então se faz a inspeção, não só se ela está ligada ou não, mas se ela está ligada corretamente e se a água da calha da chuva ou de calçada não está indo para a nossa rede do sistema de esgotamento sanitário. E por que essa importância de não colocar a água da chuva no nosso sistema de esgotamento sanitário? Para o correto tratamento do esgoto, nós precisamos do esgoto que vem da pia, do chuveiro e das fezes humanas. Isso é um esgoto que o sistema de bactérias e todo o sistema de equipamentos fazem o correto tratamento. Quando se vem água de chuva, ocorre uma diluição muito grande dessa concentração de esgoto. E isso atrapalha o tratamento de esgoto como um todo. Então, o que a gente faz, enfatiza e principalmente depois faz as vistorias é para que essa água da chuva não venha para o esgotamento sanitário, para que não ocorra então essa dificuldade posterior no tratamento do esgotamento sanitário. Então, e com relação à ligação, após essa empresa que nós estamos contratando, vai fazer a vistoria em todas essas unidades consumidoras e após isso, ela tem três meses para fazer a correta ligação e revisita da equipe. O Jason, em caso de a pessoa optar por não fazer, ficar insistindo nisso, existe alguma penalização? Qual é o encaminhamento? Sim, a partir do momento em que está disponível o sistema de esgotamento sanitário para ela, essa pessoa, se não está realizando a ligação, tanto a CASAM quanto a Vigilância Sanitária do município são passíveis, esse usuário está passível de multa. Tanto da CASAM, por ela não estar utilizando um sistema que está disponível a ela, quanto da Vigilância Sanitária perante o crime ambiental que ela pode estar acometendo, poluindo, digamos assim, o lençol freático onde ela está localizada. Perfeito. Jason, muito obrigada por estar conosco aqui no Cotidiano Verde. Parabéns pelo trabalho. Sempre que tiver novidades, a gente está aqui à disposição, está certo? Ok, Dayana, nós estamos também sempre disponíveis para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida que possa surgir. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. 10 horas e 57 minutos, este então foi Jaysson Araújo, spec-chefe da agência da CASER de Criciúma, conversando conosco então sobre a importância do saneamento básico e como a gente impacta em muito o meio ambiente e também a nossa saúde, como ele pôde registrar no início da nossa conversa.